Oi, oi meu bem, tudo bem com você? Agora eu acabei de me arrumar, olha só a make que eu fiz, coloquei esses brincos e esse vestido preto nos pés de slip-on e estou aguardando o Pedro, pois nós vamos sair para comer alguma coisa, tomar um sorvete e eu vou levar vocês junto comigo. Amanhã eu tenho mais coisa e eu vou mostrando tudo para vocês. O Pedro já passou para me pegar, já estou aqui com ele, mostrando que ele está e agora nós vamos num lugar que eu estava super ansiosa para ir, queria muito, nós dois queríamos na verdade, que é uma delícia, a gente acredita que seja, né? E estamos indo para lá agora, quando a gente chegar eu mostro para vocês. Chegamos aqui no Jerônimo, pessoal, olha aqui, olha aqui que a gente queria muito vir. Olha só, gente, ele é grafite, é uma que fala? É, tem umas artes. É, é umas artes. E é tipo contêner, tipo os contêner. Aí tem o drive-thru e lá na frente entra. Chegando, olha, é bem bonitinho. Vamos ficar aqui fora? Mas esse aqui lá é de escolha, né? É. Olha só, pessoal, o fresco dos hambúrgueres. Ui. Olha aí, a gente está precisando de pedir esse aqui de frango. Pode escolher aí, amor, mas esse aqui também é, ó. Aí, gente, tem esses tamanhos de hambúrgueres, olha. Esse é o P, o M, o G e o GG. Tem só aqui dentro, como é bem aconchegante, né? Mas a gente vai ficar lá fora, porque aqui dentro está bastante frio. E não estou tão confortável assim. Tinha que sair daqui, ó. É, ia ficar bem bom. Já sentamos aqui fora, pessoal. E estamos esperando o pedido, né? Eu pedi aquele lá que eu mostrei pra vocês, de frango. O Pedro também. Só que a diferença é que o meu era com bacon. E eu pedi no M. E o D, deve ter... E ele pediu o G. E ele pediu o G, que ele come bastante. E a gente pediu também as coxinhas daqui, que a gente estava com muita vontade de comer. O Pedro já comeu, mas eu quero comer pela primeira vez, né? Porque deve ser uma delícia. Ele disse que é muito boa. Chegou o nosso pedido. Olha só que delícia, gente. Nossa, o cheiro está incrível. E eu quero muito provar a coxinha. Nossa, o que é que está muito boa. O Pedro disse que valeu a pena. Ela é bem crocante. Muito crocante e é bem saborosa. Tem bastante tempero. E agora eu vou provar com ketchup e a coxinha. Ela tem uma pimentinha, parece, no fundo. Também tem a maionese. Que a gente pediu, mas a maionese é extra, tá? A gente que pediu. O ketchup é à vontade. Bebidas nós pedimos. Eu pedi pra mim essa limonada de morango. E o Pedro pediu um chá de limão pra ele. Chá gelado. Amor. Esse aqui é o meu, gente. O Chicken Crisp Bacon. No tamanho M, né? Igual eu falei pra vocês. Vou pedir pro Pedro abrir, porque gravando é difícil. Olha que delícia. Nossa. Olha a minha cara disso. Olha aí. Que vontade. Ainda, mostrei o seu. E o dele é o G. E é o Chicken Crisp. Sem bacon. Olha a Maria, a sua mãe. O dele, ó. Vem com dois filés de frango. Nossa, ó. Que delícia. O seu parece que tem mais molho. Quer achar que aconteceu? Voltou, gente. Voltou. E o frango desvia. Não sai aquela partisona do frango, olha só. Ele sai à medida que você morde. Gente, eu me enganei. No meu vem dois e no do Pedro vem quatro. Agora que eu reparei. Na hora que eu mordei. Um, dois, três e o outro lado aqui. É, não vai dar pra ver, mas são quatro e no meu tem dois. Foi o que sobrou. E a gente vai levar, né? Eu vou colocar tudo aqui nessa. Pra gente levar. E o Pedro tá indo ali ver umas sobremesas. E essas são nossas sobremesas. O Pedro pediu esse milkshake aqui de morango. E ele tem ovo maltinho em cima. E o meu é um sundae de chocolate. Oi, meu bem. Já é outro dia. E eu estou aqui na casa da minha avó já. Pois amanhã já vamos viajar. E agora já são duas da tarde. A gente vai amanhã. Seis horas da manhã. Então eu vim pra cá porque vamos todos nós juntos, né? Meus avós. Eu, minha mãe e meu namorado. Então esse é o último vlog aqui em Brasília que eu vou fazer pra vocês. E provavelmente quando eu soltar esse vídeo eu já vou estar viajando. Então me acompanhem pelas redes sociais que eu vou postando em primeira mão pra vocês, tá bom? Vou deixar aí passando na tela. Por aqui o quarto está, sim, cheio de malas, pessoal. Aqui é a minha mochila de mão que eu vou levar. A da minha avó. A da minha mãe. A minha mala. A mala da minha avó. Do meu vô. E as do meu namorado não estão aqui. Mas eu já pesei aqui na balança. E deu 10 quilos certinhos a minha. E adivinhem pra que dia que eu deixei pra arrumar o meu vestido, gente? Hoje eu ainda nem fui lá. Eu vou ver se minha avó consegue arrumar pra mim. Porque ela sabe costurar certinho. E eu queria ir com um vestido longo. Aí eu vou ver se vai dar certo ou não vai, né? Porque a minha sandália vai ser uma que eu mostrei no vlog anterior pra vocês. Que ela tem um saltinho. Então não precisa encurtar ele tanto. Eu quero deixar ele acima do pé, sabe? Porque ele fica passando. E aí eu vou mostrar pra vocês só amanhã não arrume-se comigo. E no vlog, né? Ai, gente. Eu tô tão ansiosa pra ir. Hoje à noite eu acordei, sabe? Duas horas da manhã. E só fui dormir às cinco. Foi bom porque eu aproveitei e editei um vídeo pra vocês. Já programei tudo. Mas acordei só dez, dez e meia, sabe? Porque eu dormi cinco horas. Aí eu descansei, né? Aproveitei pra descansar. E tomara que eu durma cedo hoje. Porque a gente vai acordar, acredito que umas quatro ou cinco horas. Que a gente quer sair daqui seis horas. Como eu tenho que gravar, eu sempre acordo um pouquinho antes que todo mundo. Pra não atrasar. Porque dá um trabalhinho gravar e fazer as coisas. Pessoal, e eu que fiz uma comprinha na Shein, né? Eu pedi umas unhas. E até colei no Spadei. Eu ainda vou terminar de editar porque elas descolaram todas. E aí eu vou ter que colar com Super Bonder. A colinha não adiantou nada. Eu fazia uma focinha na unha, sabe? Pra pegar uma coisa na mão. E ela já descolava. Vou fazer elas hoje. Porque amanhã não vai dar tempo antes de ir. E eu já comprei a cola. Então eu vou ter que terminar de gravar esse Spadei hoje. E editar também. Eu já quero deixar tudo programadinho. Pra não faltar vídeo pra vocês. Porque eu não sei como que vai ser a internet lá, né? Então eu já quero programar tudo. Porque precisa de uma internet muito boa pra postar vídeo aqui. Demora bastante. E eu tô só esperando o Pedro chegar. Pra ele pesar a mala dele. E depois eu já vou começar a colar as minhas unhas. E terminar esse Spadei. Já consegui finalizar as unhas. E já programei o Spadei pra vocês. E é isso. Me despeço por aqui. E até o próximo vídeo, meu bem. Espero muito que vocês tenham gostado. E antes de sair, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. E ative as notificações pra não perder nenhum vídeo daqui. Beijinhos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.